A gente vai falar a respeito desse caso que chama a atenção e aconteceu na região de Tangará da Serra. Uma senhora idosa estava passando por um tratamento médico, estava usando catéter e ela não poderia estar sozinha. Por quê? Porque ela já tinha muita dificuldade para se locomover, para se cuidar sozinha e era muito perigoso que algo viesse a acontecer com ela. Pois bem, ela ficou sozinha. Ela ficou, porque o neto que era para estar cuidando dela não apareceu lá como deveria aparecer. O que aconteceu? Se passou um tempo e infelizmente o pior foi registrado. A senhorinha foi encontrada caída no chão, a casa completamente tomada pelo sangue. Vamos falar com o Alessandro então, para dar mais detalhes aí sobre essa história. Alessandro, muito boa noite. Que história, hein, meu amigo? Oi, Tiago. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta, Rondonópolis. Pois é, Tiago. Uma notícia muito triste para iniciar essa semana. Esse caso aconteceu no Jardim Paraíso, aqui na cidade de Tangará da Serra. De acordo com as informações da Polícia Judiciária Civil e também da Polícia Militar, a PM foi acionada por volta das 7 horas da manhã pelo neto desta senhora de 80 anos, que não teve a sua identidade revelada. Ele teria saído no sábado à noite, Tiago, e deixado a avó trancada dentro de casa. Um detalhe que chama a atenção é que esta senhora fazia tratamento, ela fazia hemodiálise e precisava de uma atenção maior deste neto que morava com ela. Pois bem, Tiago, ele saiu na noite de sábado, deixou a avó trancada dentro da residência e retornou nesta manhã de segunda-feira. Quando ele abriu a residência, ele se deparou então com a avó totalmente ensanguentada, a casa também tomada por sangue, havia muito sangue no local. Ela estava com um ferimento no braço também, onde se encontrava o catéter, o equipamento que ela fazia em modiálise, ela tentou tirar. E pela dinâmica, Tiago, ali da cena, inclusive relatada pelos profissionais da Politec, ela tentou sair do quarto para pedir ajuda aos vizinhos. Ela conseguiu caminhar até a cozinha da residência e infelizmente ali ela acabou caindo e acabou morrendo dentro da casa, Tiago. Foi o próprio neto que acionou a Polícia Militar que esteve no local, inclusive ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e possivelmente, Tiago, ele deve responder por abandono de incapaz. A nossa equipe de reportagem falou agora à tarde com o doutor Jailson Pérez, que está à frente do caso. O neto dessa senhora de 80 anos foi ouvido e foi liberado, agora também resta ouvir o filho dessa senhora que também morava na residência, para saber então o desfecho dessa história. Caso esses dois cidadãos forem condenados, o neto e o filho, eles devem responder então por abandono de incapaz. Mais uma vez, eu lembro, a senhora tinha 80 anos de idade, ficou trancada durante o sábado e o domingo dentro da residência e acabou sendo localizada sem vida na manhã desta segunda-feira. Portanto, a Polícia Judiciária Civil ainda segue nas investigações desse caso lamentável registrado aqui em Tangará da Serra. Tiago. Meu Deus do céu, que tristeza, hein? Que coisa. Certamente, se tudo estiver dentro daquilo que a gente está acompanhando aí, com a dinâmica apresentada por você, Alessandro, ela morreu esgotada. É uma das hipóteses para isso, né, Alessandro? Exatamente, Tiago. Pela dinâmica, né, ela saiu do quarto, né, a vítima saiu do quarto, no corredor do quarto para a sala dessa residência, inclusive, tinha muito sangue, Tiago. Eu fui até o local e realmente a cena era lamentável, tinha muito sangue. Então, do corredor do quarto até a cozinha, é o que a gente pode entender, é claro, que a perícia que vai identificar a Polícia Civil, mas pela dinâmica ali, ela tentou, sim, né, sair do quarto, ir até a cozinha, tentar pedir ajuda para os vizinhos. Mas, devido aí, a idade avançada, né, Tiago, ela já estava em tratamento, fazendo, inclusive, imodiades, ela não resistiu, acabou caindo, então, na cozinha e vindo a horta. Um lamentável episódio, né, Tiago? Infelizmente, uma senhora aí, de 80 anos, que merecia um cuidado totalmente especial do neto, do filho, que morava junto com ela, mas, infelizmente, deixaram ela sozinha e esse fatídico fato aí acabou acontecendo. Tá certo, Alessandro, obrigado e parabéns aí pelo trabalho teu e também de toda a equipe de Tangará, vocês são sensacionais. Parabéns aí, grande abraço, viu?